E aí meu, um jogo de 15, 20 horas, sei lá mano, dentro da franquia Assassin's Creed pra você é um bom tamanho ou não, né? É isso que a gente vai abordar hoje, fica comigo nesse vídeo, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames Como sempre é um prazer pra mim poder te receber aqui todos os dias pra falar de jogos, jogos que a gente gosta, jogos que até a gente não gosta Mas tem notícia legal a gente trazer porque tem gente que gosta, mas esse aqui todo mundo quer saber, né? Que é novidade sobre Assassin's Creed Mirage, né? O novo jogo da Ubisoft que está pra sair segundo rumores ainda esse ano Mas a gente ainda não tem certeza, né? Ao que parece, nós teremos a primeira gameplay do jogo, né? Do game lá em mês que vem, dia 12 no Ubisoft Forward E antes disso, lá pelo dia 8 na Summer Game Fest, a Ubisoft também está escalada pra aparecer Se ela vai mostrar Mirage, eu não sei, porque ela tem também outros jogos aí pra serem falados Porém, eu quero acreditar que por ser o Mirage o próximo grande lançamento da empresa, eles também estejam por lá Bom, até lá, fato é que muita coisa está vazando, muita coisa está sendo rumorizada E antes que alguém me pergunte, Kalil, por que você não falou do grande? Não, galera, existem filtros e cuidados que a gente tem que tomar, tá? Existem situações que a gente pode falar Ou que eu me sinto mais confortável em estar comentando Como a notícia de hoje, por exemplo, né? Eu me sinto confortável em estar falando pra vocês e tal Existem coisas que saem por aí que eu não me sinto confortável Eu, como empresa, eu não me sinto confortável Pegar realmente uma imagem, um bagulho, algo que outra empresa fez e jogar aqui pra todo mundo ver Eu acho que isso não é justo Então, existem filtros, tá? O que eu trago sem medo nenhum é rumor, tá? E dependendo do vazamento Eu passo um pente fino nele Se, ok, beleza Posso e não, não Então, sobre o que vocês têm me perguntado Eu não vou comentar nada Tem muita gente falando Fiquem à vontade pra assistir em outro lugar, tá? Que dessa vez eu vou segurar Bom, vazam novos detalhes de Assassin's Creed Mirage Como duração da campanha, tamanho do mapa E mais Ah, e voltando rapidinho aqui Existem coisas que prejudicam o produtor de conteúdo Prejudicam a empresa do produtor de conteúdo fiscalmente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado Geralmente, quem não tem CNPJ Quem leva o YouTube for fun, né? Não tem que se preocupar Mas a gente se preocupa bastante, cara Não é legal Bom, vamos lá, continuando A Ubisoft deve mostrar os primeiros detalhes a respeito de Assassin's Creed Mirage No Ubisoft Forward Que vai ser realizado no dia 12 de junho de 2023 E vai contar com grandes novidades Recentemente, tivemos o primeiro vazamento do gameplay do novo Assassin's Creed Com um curto trecho, pipipi, papapó De acordo com os detalhes compartilhados pelo Insider Game nas redes sociais A história de Assassin's Creed Mirage Vai ter cerca de 15 horas de duração Sendo bastante curta em comparação com os jogos anteriores da franquia Além disso, o mapa do jogo é praticamente o mesmo tamanho de Paris, de Unity ou Londres de Syndicate Dois mapas grandes Também é dito que o jogo vai ter um grande foco na furtividade Pipipi, papapó E aqui a gente já... Já viu tudo, né? Tá, o restante são todas as notícias que a gente já trouxe aqui O que eu mais quero focar é nessa questão aqui do tempo de duração do game, tá, pessoal? Assim, eu sei que pra gente aqui que joga muitos games de mundo aberto, né? A gente olha e fala Pô, 15 horas a história Hum, é bem curtinho, né? Realmente se comparado com o que a gente faz em mundos abertos Mas se você não sabe Assassin's Creed Mirage Ele não é um jogo de mundo aberto Assim como... Como foi, né? Os jogos da última trilogia Então sim, se comparado à trilogia RPG Ele vai ter uma história menor, né? Por ser mais... Eu não gosto de usar essa palavra Linear Porque Assassin's Creed nunca foi linear, né? As pessoas confundem O desde sempre Galera, desde sempre Assassin's Creed foi um jogo de mundo aberto, tá? Desde sempre A única diferença é que na trilogia Ou melhor, é que antigamente Nós tínhamos um mundo aberto focado em cidades E na trilogia nós tivemos um mundo aberto focado em continentes, né? Um mapa muito maior que uma cidade Mas se você joga, por exemplo, em um Assassin's Creed Sei lá, mano Unity É enorme É uma cidade Se você joga o Syndicate É enorme É uma cidade, né? Então ele sempre foi mundo aberto A única diferença É que focava em locais específicos Um bairro, uma cidade Uma regiãozinha, né? Mas você fazia ali dentro o que você quisesse E agora Nos RPGs Algo muito maior, né? Então assim Esse jogo aqui Tendo 15 horas Não significa que essas 15 horas Serão só O jogo Serão, né? O total que você vai gastar dentro do game, tá? 15 horas Eles estão dizendo que é a história O jogo base, né? A história base do game O que pra mim tá ok Que se eu não tiver enganado Posso estar falando uma besteira muito grande aqui Mas eu acho que Origins Você termina a história em umas 15 horas Odyssey talvez também Se eu não tiver Louco Confirma aí, tá? O restante É coisas que a gente faz no mapa São missões secundárias São caçadas São buscas de tesouros Buscas de gears Mas a história em si é pequena Os jogos anteriores a isso Syndicate Unity E as histórias eram ainda menores que isso Se esse jogo Eu não sei o tamanho dele De verdade A gente tem rumores De que quem conhece o game Diz que ele É tão grande Quanto Paris Ou quanto Londres E pra mim isso é muito positivo, tá? E eu acredito que Após essas 15 horas Né? De história Né? A gente consiga aí Umas 25, 30 horas Se for fazer tudo Tô tirando da bunda Não tem Não tem um embasamento nenhum Eu só tô dizendo que Se a gente olhar Jogos como Syndicate E jogos como Unity Se você for fazer Tudo O que tem no mapa Pra você fazer Eu sei Que ambos os jogos Tem muita coisa repetitiva Tem muita coisa De Busque baú Abre baú Abre Eu sei Mas se ainda assim Formos fazer tudo Passa De 30 horas Né? Eu não sei quais são as atividades Quais as coisas que eles vão colocar Em Assassin's Creed Mirage Mas 15 horas de campanha Pra mim tá num bom tamanho De um jogo que é Menor Focado em uma única cidade Que segundo a galera que já viu É ainda maior que as cidades Que nós temos em Syndicate E temos em Unity Lá em Paris Que pra mim É gigantesca Depois disso O que eles vão colocar No mapa Como eu falei pra vocês É uma incógnita Mas se a gente levar Como base os jogos anteriores Eu acho que Umas 25 horas 30 horas A gente vai ter Lembrando que O jogo Ele teve o seu O seu preço Reduzido Na Ubisoft Na loja Na Ubisoft Store Provavelmente O valor programado Pros consoles Também Foi reduzido Obviamente A gente vai saber Os valores concretos Mais a frente Mas de 250 reais Que estava o jogo Foi pra 200 reais 209 Se eu não me engano A versão Deluxe Foi pra 250 Então é possível Que Por 200 conto 30 horas de gameplay Tá bom pra você Ou não Eu já dei minha opinião Mas eu queria saber A sua opinião também Você acha que é algo Que Ok Você que está sedento Por Assassin's Creed Você acha que 30 horas No máximo Pra platina Vai 30 35 horas Pra platina Você acha assim Que Um tamanho bom Por 200 conto Você acha que não Você acha que deveria ser maior Lembrando que Assassin's Creed Mirage Ele era uma DLC E passou a ser Um game completo Nos moldes Dos jogos anteriores E segundo O que tudo indica É uma carta de amor Aos fãs Do primeiro game Galera Eu Já falei Repito pra vocês Pra mim Tá ok Tá Mas é a minha opinião Pessoal Como jogador E fã Dos Assassin's antigos Porque era basicamente Isso que eu sempre tive Em todos os jogos Que me fizeram Ser apaixonado Por Assassin's Vocês acham que É ok Ou não Comenta aí Que eu quero saber Tá bom Beijo no coração Sucesso Até a próxima Tchau, tchau Tchau